Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, meu nome é Aníbal Azevedo e pra quem já me conhece faz um tempinho aí que eu não tenho mandado nenhum vídeo e tal, eu tava meio desaparecido, não tinha vídeo novo no canal, mas é porque eu tava preparando uma surpresa bem bacana, bem legal pra vocês todos. E aí o que acontece pessoal, eu tenho dado aí vários vídeos, tenho contribuído aí, feito uma contribuição pras pessoas, né, relacionadas a Python e a gente vai dar continuidade ao projeto Python para todos. Então lembrando aí que a gente já tinha falado aí, esse livro aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá, bem legal, tem o link pros vídeos, né, os 310 vídeos aí que a gente tem, na verdade são 140 vídeos e mais 170 vídeos também vai tá na descrição do vídeo, esse outro livro, né, e o que a gente vai fazer? A gente vai dar continuidade pessoal aos nossos estudos com um negócio bem bacana, então eu vou mostrar pra vocês agora, minha tela aqui já tá posicionada, eu consegui desenvolver aqui dentro do Google Colab e é isso que eu vou fazer nos próximos vídeos, tá, então esse vídeo é só pra dar um, ei, estou aqui, voltei, né, mas você voltou por quê? Por quê? Porque eu estava trabalhando incansavelmente, incansavelmente, olha quanto código aqui pessoal, isso aqui é uma parte do código que foi necessária para fazer isto aqui funcionar, então o que está acontecendo agora nesse momento é que eu estou fazendo uma simulação online, é a primeira simulação online do mundo, não existe no mundo um simulador online, ainda mais usando o Google Colab, Então o que eu fiz aqui? Eu fiz um simulador de operações portuárias, por quê? Porque hoje em dia a situação logística, a situação dos portos, então o navio está atracando, né, atracou o navio, tem alguns ajustes aqui para fazer de interface, né, aí os guindastes estão operando, estão tirando a carga do navio, claro que eu posso regular o tempo, né, esse tempo poderia ser maior, e repara que esses quadradinhos verdes aqui são as baias, são os locais do navio onde tem carga, e aí os guindastes se posicionam ali para tirar a carga do navio, E aqui embaixo pessoal, você vai vendo conforme vai passando o tempo dentro da simulação, eu vou mostrando em que tempo ocorreu certas atividades importantes, né, como por exemplo, o navio atracou, os guindastes agora estão operando no navio, está tudo em inglês, tá, eu deixei internacional porque é importante para a gente ter, enfim, aí o navio vai sair, o navio está saindo, certo, do porto, ele vai sumir, Então isso aqui tudo pessoal, foi feito com HTML, CSS e Python, então é o primeiro simulador do mundo em que você tem essa possibilidade de você misturar HTML, CSS e Python, eu não uso JavaScript, ok? Então o que que acontece aqui? Temos aqui um primeiro simulador online do mundo baseado em Python, CSS e HTML, que vai dar continuidade a este livro, que por sua vez era uma continuidade deste livro, ambos na descrição do vídeo. Então nas próximas semanas nós vamos subir vários vídeos, vários vídeos com todo o código na descrição dos vídeos, todo o código de como fazer esse simulador online, e aqui ó, parou a simulação, vocês veem que acabou, ó, não tem mais navio para processar e tal, acabou. Então você pode construir, você vai ter nas mãos o poder de construir um simulador capaz aí pessoal, de, digamos assim, de simular um porto, né, pelo menos um pedacinho, mas é claro que depois a gente vai dar continuidade. Então a primeira etapa da construção de um simulador de um porto vai ser dada, e nesse processo você vai aprender HTML, CSS, Python, para fazer um simulador online que você roda, se eu quisesse eu poderia rodar no meu celular pessoal, eu dou um cliquezinho aqui, ó, acesso a planilha ali do Google Colab, né, acesso o notebook do Google Colab, dou um play e toca a simulação. Se tiver internet, eu consigo rodar esse negócio de qualquer lugar do universo, né, enfim, bem legal, hein, não percam pessoal, lançamento é essa semana. Ah, e simbolicamente eu consegui fazer rodar esse simulador que vocês viram dia 20 do 2 de 2022, e a partir do dia 22 do 2 de 2022, a gente vai começar a subir os vídeos, vai começar a construção, vamos lançar o terceiro livro da série aqui, hein, pessoal, falando de como é que você mistura Python, CSS e HTML para fazer um simulador. É isso, obrigado aí pela atenção, um abraço pessoal, e aguardo vocês nos próximos vídeos, hein, vai ser bem bacana. Um abraço pessoal, tchau! Um abraço pessoal, tchau, tchau, tchau!